Ele te ama, Ele te ama sim Não deixe o inimigo te dizer o contrário, o inimigo é um mentiroso Você é amado do Pai Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ele nos ama, Ele nos ama, oh, aleluia! O verbo se fez carne, despiu da sua glória Vestiu a nossa pele